E nessa terceira companhia tinha um polícia? Ô Júlio, anota essa porra aí mano, anota o porra, já vou até te falar pra depois ele falar Qual é o nome do título? Bota mano, nós espancou um polícia, bota aí de título E lá nessa companhia a gente zoava todo mundo, ó, tinha um polícia lá cara, que era muito engraçado Eu não sei, ele pediu baixa da PM, eu não sei nem onde ele tá, o apelido dele era coceira E daí é fato engraçado E ele não gostava mano, ele detestava, e um dia ele tava a pé lá na Avenida São Miguel, na Ponte Rasa Aí nós passamos de viatura e falamos, ô coceira! Na viatura né meu, a gente passou e ele não podia acreditar que ele tava lá a pé Aí ele fez assim ó, não é pra dizer que era mãe né meu, segurando o fio Aí fomos embora, e esse coceira, o que ele fez? Ele foi lá em cima na administração e fez uma relação com o nome da mãe de todo mundo cara Aí eu cheguei um dia pra ele e falei, ei coceira! Aí ele falou, dona Yolanda tá bem? Manda um abraço pra aquela fila da puta lá mano Falei, caralho meu, pô, a minha mãe mano? Aí ele falou, é, você fica me zoando, vai tomar no seu cu Aí, todo mundo que ele sabia, os caras que zoavam mais ele, que eu tava no primeiro da lista Ele decorou o nome da mãe né, os outros ele olhava na lista Aí um dia tinha uma cantina lá no 24 da terceira companhia, tinha uma cantina do 24 DP E a gente frequentava, aí o capitão chegou lá O capitão escutava, todo mundo, coceira, coceira Falei, coceira, beleza? Aí ele olhou pro capitão assim Pegou a lista no bolso Falou, ô capitão, tudo bem? Depois que ele tava indo embora, ô capitão, beleza? Manda um abraço pra dona Cleópatra O nome da mãe do capitão é Cleópatra Manda um abraço pra dona Cleópatra, tá bom? Valeu, abraço, desceu Aí o capitão falou, meu, ele conhece minha mãe? De onde que ele conhece minha mãe, cara? De onde que... Será que ele mora a pé de casa, eu não sei? Aí nós explicamos pro capitão, ah, o capitão falou, eu não acredito, mano Ele pegou o nome da minha mãe? Ele pegou o nome da mãe de todo mundo, pô Ele pegou o nome da mãe de todo mundo, caralho Mano, ele era foda Aí a gente zoava O cara tava com a colinha no bolso Não, a colinha no bolso Não, os caras que zoavam mais, ele já se decorava Eu, né, meus, os caras que zoavam mais, ele já tinha o nome da mãe na cabeça Ah, ô, coceira, manda um abraço pra aquela vagabunda da dona Yolanda Pô, caramba, meu, porra Ele era foda, a gente zoava, a gente zoava demais Ai, caralho, mano Mano, quase 900 pessoas já, mano Vamos bater mil hoje, vai passar de mil O negócio de couro de polícia, eu tenho que falar de couro de polícia Nós tava numa viatura de apoio O sargento Emanuel, que trabalhou com a gente lá Um abraço, Emanuel Emanuel é gente boa demais Ele era cabo, e eu era soldado, tava dirigindo a barra Uma viatura de apoio dele E teve um zulu lá, capotou um carro E o povão queria fazer parar a rua lá Aí a viatura da área chegou, pediu apoio E nós colamos lá Chegamos lá, cara Tinha um cara lá tumultuando, mano Tumultuando E agitando Vamos quebrar, vamos quebrar Quando você chega nesses tumultos assim Você vai no cara que tá agitando Você grudou o cara que tá agitando Tirou ele Os outros Baixam a bola, entendeu? Isso é É uma tática, né? Aí grudamos Esse cara, né? Pá, eu já dei uns petelecos Na orelha dele Abri a barca e joguei lá dentro Pá, fechei a barca Já era Ninguém vai Aí fiquei lá na porta da barca Ele lá dentro Porque ele tava brabão Quando tava no meio do pessoal lá, né? Depois que nós grudamos Ele jogamos na barca Aí Ficou lá de boa Aí Acabou a manifestação Tirou, foi todo mundo embora Aí eu falei Vamos levar pro DP Aí o pai dele Foi lá no Emanuel Falou Pô, meu Meu filho é gente boa É trabalhador Ele tava esquentado aí Porque já houve vários acidentes aqui A gente mora aqui há muitos anos E ele tá, inclusive Prestando pra polícia Né, meu Prestando pra polícia Vai atrapalhar ele Emanuel Chegou lá e falou Vamos liberar ele aí Porque o pai dele veio trocar ideia comigo Inclusive Ele falou Você tá fazendo teste pra polícia Não era nem pra ele tá fazendo isso aqui, né, mano Eu já queria Ferrar o cara, né, meu Aí Beleza Liberou O Emanuel era comandante da equipe Não, não Pode liberar E abrimos lá e liberou Falei Vai embora, seu Não deu um chute na bunda dele ainda Vai embora Passaram uns tempos Tá eu lá na companhia No pátio da companhia Quem chega Fardado O cidadão Santão O nome de Guedes é santo A gente chama ele de Santão Chegou o Santão lá Eu falei assim Te conheço, hein Aí eu vou assim Não, não Você não me conhece não Eu falei Conheço, sim Não, você não me conhece não Meu pai Conheço Eu vou lembrar de onde eu te conheço, cara Aí você apresentou Mordemos a bunda dele Daquela de praxe A companhia Era de praxe Chegou Mano Se não é pra ter mil Pessoas daqui Se vai morrer A bula No GG Vai morrer Vamos jogar ele em cima da mesa Aqui Pronto Tá anotado Passou de mil GG vai ficar com a bula aqui Vai tomar uma mordida Na bula Só não vai bater Vai tomar uma mordida Na bula E a bula dele é grande Aí eu lembrei Já dá o like aí, família Dá o like Aí eu lembrei, né, mano Eu falei assim Ah, você foi que nós pegamos lá embaixo Lá, tô mutuando lá, mano Ah, meu, porra Eu tava aqui Eu tava de cabeça aqui Hoje o cara é Porra Meu amigo demais Santão, um abraço Meu amigo, cara Meu amigo Meu amigo Aí depois a gente Na companhia A terceira companhia A gente tinha Esse bagulho de morder a bunda, né, meu Era um tipo Vamos dizer assim Um Era uma brincadeira Que a gente fazia Com os caras que chegavam Aí o cara se apresentava na companhia Ia lá falar Com o capitão, né, meu Aí o capitão O capitão Osni na época Hoje é Tá na reserva Já deve ser coronel Faz tempo que eu não vejo Gente boa demais Aí Na época era capitão Osni O capitão Osni falava assim Desce lá que o pessoal tem uma Uma recepção pra você lá, né, meu O próprio capitão já falava Aí a gente já ficava esperando Quando o cara vinha Tinha um grandão lá O Leomar Já grudava o cara Jogava na mesa A gente já tinha uma madeira Madeira que a gente usava Cada um levava uma madeira Na viatura, manja Aí aquela madeira A gente já amaciava a carne Né, meu Era uma tábua de carne Pá, pá Aí Eu era o mordedor oficial Da companhia, né, mano Ah, velho Ah, velho Tá fudido, Gegê Parecia um pitbull, velho Não, morde na moral Morde na moral Aí mordia a bunda Um dia mordia uma bunda Num recruta lá Não, mordei uma bunda Num recruta Ele foi embora, né, meu Se apresentou Foi embora No outro dia Quem colou na companhia Pra reclamar A mãe do moleque, mano O moleque tava onde? No HM Deu febre Enflamou Foi pra HM Chegou lá Ela falou Eu cheguei lá com o meu filho O médico perguntou Se ele era da cavalaria Se tinha sido um cavalo Que tinha mordido ele Mano, eu hei de mordir Os caras gritavam Eu já tava preocupado ali, mano Já tô com a gente Pra fazer um gato ali Pra cair Não, não, não Vamos subir, mano Mil já ia bater, né Vamos subir, meu filho Não quero Que seja um bagulho Inesquecível Algum homem já mordeu Tua bunda É Nunca Nunca Sargento caça Mas não é mordidinha Negocinho de amor, não É ódio Eita porra É ódio Se bater Mil e quinhentas pessoas Pro, mil e quinhentas, né Mil e quinhentas tá valendo, né Aí vale, né Mil e quinhentas Uma mordidinha Não pode ser mordida forte, não Aí um dia eu tava mordendo o cara Aí o cara gritando O delegado lá do 24TP O titular Aí veio lá e falou Mano, o que que tá acontecendo aí? Falei, nós estamos mordendo Aí um polícia se apresentou Meu Deus Eu pensei que você tava matando um porco Aqui na fundo da companhia Falei, ia ter um churrasco Você tava matando um porco Falei, não É uma mordidinha suave no menino aí, pô Você é louco, mano Aí quando chegava no batalhão Aí já tinha fama, né Aí os caras falavam assim Os outros Você vai pra onde? Aí eu vou pra terceira Puta, mano Você tá fudido, mano Tá fudido Quando você chegar lá Os caras vão catar você, mano Nossa, a gente detonava, mano A gente detonava Já tinha fama no batalhão Mas eles já morderam a bunda Já pegou, tipo, um oficial Falei, né Não, não Oficial Oficial aí Chega lá um capitão Mas eu tenho Tá fudido, tá fudido, tá fudido Tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido